Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Marcos Buais, ex-marido de Vanessa Camargo, causa revolta entre os fãs de Isis Valverde. Entenda. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Marcos Buais, ex-marido de Vanessa Camargo, causou indignação entre os fãs de Isis Valverde devido a uma sugestão que fez a atriz. Na última segunda-feira, dia 29 e 04, o jornal Oestran divulgou que Isis Valverde e Marcos Buais estão procurando uma nova casa para comprar em Miami, nos Estados Unidos. Segundo fontes do site, o objetivo é que a atriz explore novas oportunidades fora do país. No entanto, a notícia não foi bem recebida por seus admiradores, que acusam o noivo da ex-atriz global de tentar prejudicar sua carreira. Isis Valverde considera seguir uma carreira internacional após a sugestão de Marcos Buais. Eles assumiram o relacionamento em junho de 2023 e noivaram-o em dezembro do mesmo ano. Agora, com o casamento marcado para novembro de 2024 no Brasil, o próximo passo é encontrar uma nova casa para o casal. De acordo com o portal de notícias carioca, o empresário sugeriu que ela deixasse a residência alugada por temporadas em Los Angeles e começasse os preparativos para se mudar permanentemente para Miami. Uma fonte próxima ao casal relatou, apesar de não gostar muito da cidade, ela sabe que ter um endereço fixo nos Estados Unidos facilitaria os planos de uma carreira internacional, e ele tem parceiros comerciais na Flórida. Apesar de a possibilidade de uma carreira internacional ser bem recebida pelos fãs de Isis, o efeito foi o oposto. Muitos admiradores da atriz compararam sua situação com a de Vanessa Camargo, ex-esposa de Buais, e lamentaram a decisão da atriz. Um usuário do Instagram observou, de forma estranha, Vanessa também teve que pausar sua carreira, e quando voltou, estava sem identidade musical. Agora Isis também vai dar uma pausa. Estranho isso. Outro comentou, mais uma que vai abandonar a carreira por causa de um homem. E uma terceira pessoa acusou, ela vai desempenhar o papel de esposa, assim como Vanessa fez com ele por quase 17 anos, mal cantando. Só não vê quem não quer, ele é muito controlador. Segundo Extra, outro fator que pode ter influenciado na decisão de Isis foi a vontade de encontrar um local adequado para os filhos do casal, bem como para os que poderão vir no futuro. E você? O que acha dessa possível carreira internacional de Isis Valverde? Acredita que Isis, possa vir a ser outra Vanessa Camargo e perder sua identidade musical? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir.